Bom, nós tivemos aí os discursos dos oradores da turma de formandos, né? A Isadora Ávila, o Joaquim Pilar e o João Leite Andrade, nesta sequência. E, dando sequência a essa solenidade, nós convidamos então, para deixar a sua mensagem aos formandos, o Paranempo, o professor Carlos Oliveira. Grande! Presidente da diretoria do Colégio Bandeirantes, empresada patronense Dígia Corteires, caros amigos, professores e funcionários homenageados, queridos formandos, pais, parentes e amigos presentes, boa noite. Já fui Paranímpico algumas vezes para algumas das turmas de formantes do Bandeirantes Hora de exatas, hora de biológicas, hora de humanas Mas essa é a primeira vez que sou Paranímpico de todas as turmas Sem a distinção de área ou de carreira que consegui Digo isso apenas para enfatizar a minha enorme gratidão por essa honra que vocês me concederam E dado esse pressuposto, eu tomo a liberdade, não faço isso corriqueiramente De dar alguns conselhos para você É assim, de forma bem rápida, prometo que serei breve O primeiro é, nunca desanimem Pode parecer óbvio, mas está longe disso Por quê? Porque a gente vive rodeado de gente de sucesso A gente sempre era tentado acreditar que a grama do vizinho é mais verdinha Tem sempre gente sorridente nas redes sociais, felizes E por que a gente não é uma dessas pessoas? Meus amigos, por favor, não levem tão a sério esse mundo virtual Eu já versiono há mais de 30 anos Tempo suficiente para ver o mesmo velho filme quase todos os anos Cuja sinopse do filme poderia ser Jovem, de inteligência mediana, se esforça Trabalha duro e com afinco E consegue superar seus amigos Super dotados, mas que são ociosos E desperdiçam dia após dia o seu talento E assim o fazem Porque o tempo tem esse talento de forma fácil Então não dão o devido valor Caríssimos afiliados Embora haja contra-exemplos O que ocorre na maioria das vezes É que o trabalho duro e honesto Consegue superar muitos gêneros ociosos Conheci de verdade Alguns jovens que eram verdadeiras promessas E infelizmente não passaram disso Promessas Então Só tem um jeito Se esforcem Trabalhem duro Trabalhem o dobro Trabalhem o triplo do que trabalham os outros E não trabalhem Apenas porque isso vai lhes dar mais dinheiro Trabalhem porque vocês acreditam em realizações Trabalhem porque vocês desejam tornar a sociedade melhor Trabalhem porque vocês devem honrar suas capacidades Trabalhem não a despeito De todas as adversidades Mas sobretudo Por elas Porque são essas adversidades Que vão São essas adversidades Que existem para serem superadas E para os fortalecer São elas que vão deixá-los mais fortes Por que? Boa parte da nossa dignidade Não consiste em nunca cairmos Como diria Ralph Waldo Emerson Mas levantar e seguir adiante Toda vez que acontecer isso Então Quando vocês estiverem velhinhos E tiverem trilhado seus caminhos de verdade De realizações e de conquistas Vocês estarão muito felizes E satisfeitos E sentirão em seus corações Algo que só os grandes podem sentir Seus espíritos se enchendo de paz E dizendo Fique tranquilo Você fez por merecer Porque você é um guerreiro E nunca pensou em desistir Pois bem O segundo conselho é Ofício é benefício Que parece mais uma rima E não uma solução Traduzindo Por mais humilde que seja o seu ganha-pão Façam-no bem feito Isso tem um nome bonito Que poucos merecem ouvir Chama-se dignidade Pensando desse modo É correto dizer que um homem humilde É só um exemplo de serviço simples Não quer dizer que não tenha mérito Um homem humilde Que apenas rala o coco na feira Mas não faz com tanto cuidado Que sujeira alguma Cai no pacotinho Com a polpa do fruto Esse homem Merece ser chamado De trabalhador Digno Portanto Meus queridos jovens Façam o que for possível Para se aprimorarem Em sua vida profissional No futuro Vocês não serão julgados Pelas roupas de marca famosa Ou luxos Outros que irão possuir Vocês serão julgados Como disse a nossa patronessa Pelas suas competências Que hoje em dia Infelizmente É artigo raro Então Cuidem bem dos seus ofícios Isso só trará Benefícios Para vocês E para todos Ao seu redor Por fim Para não me estender mais Sejam amigos De verdade Eu não perderia Por nenhum celular do mundo Esses olhares carinhosos Dos pais Que desejam Todo o melhor futuro Para vocês Os sorrisos diferentes E esperançosos Dos colegas Eu não perderia Nenhuma notícia De última hora Na anteninha do celular Então Sejam amigos Preocupem-se Com aqueles Que os rodeiam E estejam presentes De corpo E de espírito Quando estiverem Conversando com alguém Vocês verão Que esse gesto simples Os farão ter histórias Para contar no futuro Uma velhice Sem histórias É a velhice De quem não Observou a vida É a velhice De quem não viveu Pois bem Eu quero De todo O meu coração Que vocês Sejam velhinhos Tagarelas Odeados de filhos Netos E amigos Que sempre Estarão presentes Para os fazerem Sorrir e pensar Puxa Que vida dura Mas boa Maravilhosa E cheia de amor Eu tenho E cultivei Quero viver mais O mundo Só será melhor Se soubermos Saborear a vida Para poder Compartilhar A felicidade Amor Trabalho digno E bem feito Para ajudar o próximo Que Deus os abençoe E os guie Pelos melhores Caminhos do mundo Obrigado 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 Obrigado